Rei dos ex, te exaltamos Rei dos ex, te adoramos Vem e toma o teu lugar aqui 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 Céu e terra se encontram Alinhando o seu plano O universo estremece O leão rugiu no trono Céu e terra se encontram Alinhando o seu plano O universo se estremece O leão rugiu no trono Vem e toma o teu lugar aqui 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 Céu e terra se encontram Alinhando o seu plano O universo estremece O leão rugiu no trono Céu e terra se encontram Alinhando o seu plano O universo estremece O leão rugiu no trono Vem e toma o teu lugar aqui 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 Vem e toma o teu lugar aqui